Sei, não vai ser fácil pra mim Mas vou tentar te esquecer Eu vou tirar você do coração Você não me leva a sério Mas eu não posso aceitar O que você faz comigo Você só me faz chorar Me magoar sem motivo Você foi o homem que eu mais amei Tivei minha vida, você me entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida, não me deu valor E agora vou tentar de vez Te esquecer Sei, não vai ser fácil pra mim Mas vou tentar te esquecer Eu vou tirar você do coração Você não me leva a sério Mas eu não posso aceitar O que você faz comigo Você só me faz chorar Me magoar sem motivo Você foi o homem que eu mais amei Tivei minha vida, você me entreguei Mas você brincou demais Você jogou fora todo o nosso amor Destruiu minha vida, não me deu valor E agora vou tentar de vez Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu vou esquecer Te 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 esquecer Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre invento um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Vai, vai, não quero mais conversar com você Vai, vai, procure outra, tente me esquecer Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Não quero esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta, eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana sempre invento um compromisso Eu fico só vendo o programa de TV Vai, 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 vai Procure outra, tente me esquecer Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você amar Vai ter que escolher quem é que você amar E com vocês, Marquinho Marqué Deixa comigo, Leninha O amor não desfaça quando quer nos pegar Sem lugar ela marcada surge encontro Um olhar sem peso, sem medida O amor da minha vida Aparece assim do nada a me dominar Vencendo então todos os medos de um dia sofrer Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção Todo meu amor, o meu querer Todo meu viver pra você Teu kamikaze, jeito de amar O amor, o amor, o amor, o amor, o amor E me atirou nossos pés O amor, escreveu no céu As constelações que somos o sol Que somos o sol, lindos corações O amor não disfarça quando quer nos pegar Sem lugar ela marcada surge enquanto um olhar Sem peso, sem medida, o amor da minha vida Aparece assim do nada a me dominar Vencendo então todos os medos de um dia sofrer Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você menina, rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção Todo meu amor, o meu querer Todo meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor nos pegou Nos abarrou e me atirar Nossos pés no amor Escreveu no céu As constelações Que somos o sol, lindos corações 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 Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem safado pra mim Leilina, a princesa do bolero Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo Logo meu desejo Tiro meu sufoco com seu prazer Como que eu faço pra girar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Mas você me fiz Sem ser querer E o dia do meu coração Mas minha cabeça Sempre que decido Me dizendo não Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo Logo meu desejo Tiro meu sufoco com seu prazer Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo Logo meu desejo Tiro meu sufoco com seu prazer Como que eu faço pra girar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Mas você me fiz Sem ser querer E o dia do meu coração Mas minha cabeça Sempre que decido Te dizer não Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo Logo meu desejo Tiro meu sufoco com seu prazer Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo Logo meu desejo Tiro meu sufoco com seu prazer Eu sei que é amor Me sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo Logo meu desejo Tiro meu sufoco com seu prazer E eu te peço um beijo Já me machuquei Gostando muito de você Estou tentando te esquecer Te arrancar do coração Mas não vai ser fácil Porque você marcou demais Eu acho que não sou capaz De te esquecer Você me usou Você me usou Você abusou Me jogou na solidão Machucou meu coração Está doendo pra valer Por isso agora Escute bem sim O que eu vou te dizer Aconteça o que acontecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Mas não vai ser fácil Mas não vai ser fácil Porque você marcou demais Eu acho que não sou capaz De te esquecer Você me usou Você me usou Você abusou Me jogou na solidão Machucou meu coração Está doendo pra valer Por isso agora Por isso agora Escute bem sim Por isso agora O que eu vou te dizer Aconteça o que acontecer Nunca vou te esquecer Você me usou Você me usou Você me usou Me jogou na solidão Machucou meu coração Está doendo pra valer Por isso agora Escute bem sim O que eu vou te dizer Aconteça o que acontecer Nunca vou te esquecer Música Arrume suas malas Não venha me tocar Tá tudo acabado Quero ouvir suas desculpas Pois dessa vez Ninguém me disse Eu vivo aos meus próprios olhos Você saindo de uma vez Abraçado com ela Naquela hora Eu vi meu mundo inteiro Acabar Aquele lindo sonho terminar Não soube dar valor E ainda pede pra te perdoar Não vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Eu vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Rá, 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 rá Não vou te enganar Você não vale nada Todo mundo enganada Você não vale nada Pois dessa vez ninguém me disse Eu vivo aos meus próprios olhos Você saindo de uma vez Abraçado com ela Naquela hora Eu vi meu mundo inteiro acabar Naquele lindo sonho terminar Não soube dar valor E ainda pede pra te perdoar Eu vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Não vou te dar o meu amor Nem adianta dar explicação Pra mim tudo acabou Você só merece solidão Ah, 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 ah Como fui enganada Ah, 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 ah Você não vale nada Ah, 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 ah Como fui enganada Ah, 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 ah Você não vale nada Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Amigo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar Sem nenhuma explicação O coração mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu Eu não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta Não tem resposta do que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Baby, eu estou sofrendo Hey, não, hey, não Hey, não, hey, não Hey, não, hey, não Hey, não, hey, não Vou mudar meu coração Preciso me acostumar Sei o que lhe seja bom É o amor que está no ar, não há nada a fazer É um sentimento raro, é só deixar acontecer Pra mim tá tudo muito claro, eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu, não sei a gosta de você Não pergunte, não sei explicar, como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer, baby eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Leminha, a princesa do bolero Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim Pense o que você quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros pra mim tanto faz, pois não volte atrás Não, não aceito o jogo sujo com meu coração Pense antes de tomar alguma decisão Não vem com esse papo que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Te amo e você sabe, tô te pedindo pare Eu jeito de você Eu jeito de amar Pense o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Se não acredita em mim, tá livre meu coração Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim Pense o que você quiser que eu não tô nem aí A opinião dos outros pra mim tanto faz, pois não volte atrás Não, não aceito o jogo sujo com meu coração Pense antes de tomar alguma decisão Não vem com esse papo que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe, tô te pedindo pare Se não você vai me perder pra sempre de verdade Confesso que cansei, nunca te enganei Mas se você quiser ter sempre a primeira vez Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Eu jeito de amar Pense o que quiser de mim Pense o que você quiser Se me quiser vai ser assim Sou assim, não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pense o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim, tá livre meu coração Hoje eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade Eu sou eternamente E eu já me decidi Com você, vou ser feliz Com você, vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão E eu só penso em você E eu só sei amar você Hoje eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Tento o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite Novamente a te procurar, prometo te dar amor Eternamente quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão E eu só penso em você E eu só sei amar você E eu só sei amar você É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão E eu só penso em você E eu só sei amar 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 você Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Senti orgulho namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ai, amor, bandoleiro Aqui dentro do peito Me pegou de repente Amor, bandoleiro Aqui dentro do peito Ai, me deixa louca Dói demais, é ruim Pois eu sou ligada nele Sou louca por ele Não consigo fingir Ai, 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 ai Amor, bandoleiro Eu grito, eu mato, eu morro Eu sofro por ele Não tenho vergonha Não tenho vergonha na cara Ainda gosto dele Amor, bandoleiro Mas eu gosto mesmo assim Ai, 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 ai Que coisa maluca Eu grito, eu mato, eu morro Eu sofro por ele Não tenho vergonha na cara Ainda gosto dele Amor, bandoleiro Mas eu gosto mesmo assim O que é que eu vou fazer Se o meu coração Se acostumou a bater Limparam do teu peito Se os meus próprios pés Só sabe o teu caminho Não vou mais fugir Quando te encontrar Não dá pra esquecer Tudo o que passou Porque teu corpo no meu Virou tatuagem Já não sai de mim Eu tô que é só saudade Me diz o que fazer Pra te encontrar Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse seu amor Bandido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse seu amor Bandido Meu coração está desocupado Mas nem um pouco desesperado Está em pé de um verdadeiro amor Meu coração está desocupado Mas nem um pouco desesperado Está em pé de um verdadeiro amor Eu quero um homem Eu quero um homem que me cubra de ternura Mexa com minhas estruturas E me leve a total loucura Eu quero um homem que me cubra de ternura Mexa com minhas estruturas E me leve a total loucura Não quero um homem Não quero um homem que jure demais Não quero um homem que sonhe demais Eu quero um homem que fale de menos E faça demais Não quero um homem que jure demais Não quero um homem que sonhe demais Eu quero um homem que fale de menos E faça demais Amor Uma vela está queimando hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me tem no coração Diz parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, o mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em mim Deus parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Eu acho 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 que tudo acabou kay Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.